Contra o Goiás, o Atlético fez 30 minutos que dificilmente fez ao longo da temporada. Jogando de uma maneira diferente, com um perfil de time diferente, um modelo de jogo diferente, o que acabou potencializando vários dos seus jogadores que estavam em campo e obviamente permitiu que o Atlético construísse um grande placar logo nos 30 minutos iniciais. 3x0. A gente vai falar um pouquinho de algumas movimentações que esse time acabou fazendo, como esse time acabou se comportando e qual é o padrão para ser repetido nos próximos jogos. Parece que o Atlético, nessa reta final de temporada, encontrou um time, Vitor Bueno ali no lado direito, Alex Santana no meio campo e parece que as coisas, pelo menos até nesses três jogos aí, a gente vai ver uma sequência para esse cenário, para essa escalação, para um comportamento um pouco diferente, beleza? Eu vou mandar um salve para Evolução Pisos e United Gym e KTO e a gente vai falar um pouco de movimentações. Lembrando que a gente vai chamar atenção para Terence, Vitor Bueno, Fernandinho, Alex Santana, Vitinho, Vitor Roque e Kelvin, jogadores que eu acredito que acabaram sendo potencializados pela maneira diferente do Atlético jogar. E o Atlético começa o jogo no 4-2-3-1. 4 na linha de 3, 2 volantes, uma linha de 3 atrás do centroavante e, obviamente, o Vitor Roque no comando de ataque. Mas isso era uma estrutura que não era vista durante o jogo, né? Por quê? Defendendo. E a gente vai falar rapidamente de como o Atlético se defendeu. O Atlético se defendia no 4-4-2. Eram uma linha de 4, os dois volantes aqui protegendo a área. Ou você tinha o Vitor Bueno ou o Terence voltando pelo lado direito, o Vitinho voltando pelo lado esquerdo, o Vitor Roque um pouco mais à frente e o outro, o jogador que variava entre Vitor Bueno e Terence, fazendo uma espécie de segundo atacante, sabe? Então o Atlético se defendia dessa maneira. E o Atlético se defendia numa espécie de 2-6-1, 2-6-2. Vamos ver. Por que você tinha aqui? A maneira como o Atlético atacava, eu acho que talvez tenha sido o grande charme desse cenário. Você tinha Vitinho e Kelvin bem abertos. Eram jogadores da amplitude, eram jogadores que davam largura ao campo, sabe? Você tinha Terence mais perto de Vitor Roque. Então você tinha quase que 4 jogadores aqui na última linha. Vitor Bueno por aqui. Fernandinho por aqui. Alex Santana por aqui. Pedrinho mais ou menos por aqui. E você tinha Thiago Heleno e Pedro Henrique. O que o Paulo Turro e o Filipão estavam pensando com essa escalação? Eu acredito, né? Eu acho que é ter mais jogo no meio campo, ter a segunda fase de construção mais apurada. Então, você tinha um grande número de jogadores nessa segunda fase. Você tinha o Vitor Roque se movimentando muito. E como a bola ficava mais com o Atlético, o Vitor Roque acompanhava a zona da bola. Ou seja, a bola estava sendo construída aqui pelo lado direito. O Vitor Roque vinha para cá gerar vantagem. A bola estava no lado esquerdo. O Vitor Roque ia para lá gerar vantagem. E foi nessa busca por vantagens, atacando as costas da defesa adversária, que o Roque fez um grande jogo. Aproveitando sempre profundidade na disputa com os zagueiros do Goiás, sempre provocando erro. E, obviamente, colaborando também na hora de construção, né? Na hora de participar do jogo. Acompanhando a jogada e aproveitando as oportunidades que ele tinha de atacar a área. Como foi, por exemplo, num lance muito bonito. Que ele quase faz um belo gol ali na reta final da primeira etapa. Mas, assim, quando você tem mais jogadores numa zona do campo, a intenção é você ter vantagens. O futebol é a eterna busca pelas vantagens. Então, um Goiás, que foi num 3-5-2, mas acabava se defendendo com uma linha de 5. Ou seja, ficavam 3-4 jogadores num setor de meio campo, onde o Atlético tinha 6 jogadores. Então, o Atlético tinha mais facilidade para construir, sabe? O Vitor Bueno, que supostamente era esse ponta-direito, ele vinha para dentro. Deixava esse corredor externo com o Kelvin. O Kelvin até explorou bem. Errou muitos cruzamentos, mas, de certa forma, até explorou bem. Então, esse corredor pelo lado era do Kelvin, no lado direito. Esse corredor pelo outro lado acabava sendo do Vitinho, pelo lado esquerdo. O Vitinho também foi um cara que foi potencializado em vários cenários. E você tinha o Vitor Bueno flutuando bastante. Não era um jogador fixo nesse lado direito. Quando precisava ir para a esquerda, ele ia. Quando precisava, vinha aqui pela direita. Ele também vinha. Jogava muito próximo do Fernandinho em vários momentos. Muita gente tratava com deboche quando eu falei que o Vitor Bueno poderia ser uma espécie de segundo volante. Mas, vendo o jogo de frente, sendo esse cara mais articulador e se aproximando de jogadores que também tinham uma certa aptidão com a bola, como era o caso do Fernandinho, do próprio Alex, O Vitor Bueno, ele se deu muito bem. Ele buscava construir de um lado e inverter do outro. O Atlético, mais de uma vez, fez isso aqui. Vitor Bueno pelo um lado, Terence pelo um lado, Fernandinho pelo lado. Então, você concentrava os jogadores pelo lado direito. E o que acontecia? Quando a bola chegava no Vitor Bueno, ele invertia, sabe? Aí você tinha o Vitinho pegando o lateral oposto num contra um. E essa movimentação do Roque gerava vantagem. Então, era algo que o sistema de jogo, por ter muita gente nessa zona de construção, possibilitava. O Terence também flutuou bastante. Tentou atuar nas mais diversas áreas em algum momento como atacante, chegando na frente nessa zona de finalização. Como faz o gol de cabeça ali depois de um belo lançamento do Fernandinho. Mas também flutuando bastante aqui numa zona de mais construção. O Alex foi uma peça muito importante na hora da infiltração, sabe? O Alex sempre jogando pra frente. O Alex é um jogador que entrega muita verticalidade. Ele entrega muita objetividade ao time do Atlético. Tanto que, mais uma vez, faz um gol na entrada da área, sabe? Porque tá sempre ali numa condição de estar ajudando na finalização. Pedrinho e Vitinho também se deram bem. Eu fiquei até um pouco, nossa, pô, vai jogar sem o Abner. Mas o Pedrinho, com um papel um pouquinho mais de construtor, ele conseguiu fazer um bom jogo. Mas eu acho que o grande charme tava em Vitor Bueno, Fernandinho e Terence. Não tem muito segredo. Quando você vai jogar com jogadores que tem mais essa capacidade de construir, você acaba construindo melhor. Você acaba tendo mais possibilidades pra chegar ao gol adversário com facilidade. E foi isso que aconteceu com o Atlético. Tanto que são dois gols do Terence, tem o gol do Alex Santana, mas tem ali participações do Vitor Bueno em vários momentos. Eu acho que o Vitor Bueno, ele entregou algo que o time não tinha com o Canóbio, que era capacidade associativa. O que é capacidade associativa? A bola chega nele, o jogo vai ter sequência. A bola chega no Vitor Bueno, o jogo ele vai correr, sabe? Não vai ser um jogo travado, não vai ser um jogo que a bola vai bater e ele vai voltar. Então, o Atlético, quando tem essa bola no lado direito com o Vitor Bueno, ou tem a oportunidade de botar o Kelvin pra explorar a profundidade, ou seja, você tem uma relação melhor Vitor Bueno com o Kelvin, ou você consegue trazer o jogo mais pra dentro, já que o Vitor não é um jogador que também sabe jogar em espaços mais curtos, sabe? O Vitor é uma bela surpresa, não é um protagonista, mas é um coadjuvante que nessa busca do Atlético por jogar um pouco de maneira diferente, nessa busca do Atlético por ser um pouco mais propositivo, o Vitor Bueno faz muito sentido. Ele acaba potencializando o Terence, né? Porque você tem mais uma peça ali na hora de construir, e você libera o Terence pra chegar numa zona de finalização, você libera o Terence pra chegar mais à frente, e chegando mais à frente o Terence ele é muito bom, e chegando mais à frente o Terence ele tem essa capacidade de desequilibrar, sabe? Você dá um protagonismo muito grande ao Fernandinho, porque você entrega ao Fernandinho o jogo que ele gosta de jogar, que é de girar a bola, gera vantagem aqui, gera vantagem ali, tira o jogo da pressão. O gol do Terence com o lançamento do Fernandinho é um negócio que, assim, não necessariamente a gente vai ver a todo momento, porque às vezes a gente não tem nem tempo de construir uma jogada daquela no modelo filipão, podemos dizer assim, sabe? O ataque ele precisa ser tão corrido, o ataque ele precisa ser tão definido rapidamente, que as coisas elas nem fluem direito. As coisas elas nem acontecem direito. Então, assim, é um cenário que... é um cenário que de certa forma incomoda, é um cenário que de certa forma impossibilita o Atlético de fazer um jogo com uma fluidez maior, mas nesse jogo contra o Goiás a gente viu. O Vitinho com mais capacidade de ir por um contra um, sabe? O Vitinho aproveitando melhor o fundo, criando mais as jogadas, botando o zagueiro ali numa situação complicada. O Vitor Roque se movimentando e recebendo mais a bola, participando mais do jogo, sabe? O Fernandinho como esse protagonista, se sentindo mais em casa. O Fernandinho, muita gente criticava como violento, mas era um jogador que, assim, teve que mudar da água para o vinho. O jogo do Guardiola para o jogo do Filipão é completamente diferente. O Terence também foi um cara que, assim, não fez dois gols à toa. Quanto mais a bola passar pelo Terence, mais ele vai conseguir produzir, sabe? Então eu sinto, assim, que o Atlético, ele caminha para um modelo interessante. Talvez essa temporada, nesses últimos jogos, talvez na temporada que vem, mas pode jogar diferente. E os 30 minutos iniciais contra o Goiás são 30 minutos empolgantes, 30 minutos que, assim, dão um recado que não precisa ser da maneira que vinha sendo. Pode ser melhor. Pode ser mais gratificante, viu, Atlético? Um recompensador, viu, Atlético? Sabe? Forte abraço. É nóis.